Para assistir tantos shows, basta um simples gesto que vai ajudar muita gente. Os ingressos para o Aparecida Show custam apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão distribuídos para várias entidades. Esse alimento vai ajudar toda a população carente de Aparecida, que realmente não tem condições. E é claro, além de se divertir, o pessoal ainda vai estar ajudando essa população. 2 quilos de alimento é pouco para o tanto de atrações que está aqui, né? Agora é curtir. Agora é só curtir. Vamos abastecer o nosso banco de alimentos, que é gerido pela nossa Secretaria de Associação Social, que tem atendido famílias cadastradas no período da pandemia. Famílias que ainda necessitam e precisam da nossa ajuda. E por isso nós convidamos a comunidade para entrar nessa luta conosco, trazendo 2 quilos de alimentos. E depois de tanto tempo, o momento merece ser registrado pelo grupo de amigos. Uma das festas mais tradicionais de Aparecida de Goiânia ficou 2 anos suspensa, devido à pandemia. Por isso, a expectativa era grande para matar a saudade. Está me surpreendendo o evento e espero que os próximos dias sejam até cada vez melhor. 2 anos tem, mas que bom agora que bom sou. Agora é curtir. Agora é curtir. E tem diversão para todo mundo de todas as idades. Para as crianças, então, o que não faltam são opções de lazer. Mas tudo sob os olhares atentos dos pais. Aqui tem espaço para todo mundo de verdade. A gente tem espaço para criança, como é o caso do meu garotão aqui. Espaço para gente adulto como nós. Então é um ambiente familiar, muito bom. Para quanto quer lidar, dependente da idade, né? As crianças estão adorando. Muito, bastante. A festa promete atrair grandes multidões nos dias dos principais shows. A expectativa da organização é reunir entre 30 e 50 mil pessoas por dia. E o que não pode faltar no Aparecida Show são as diversas bancas de alimentos para saciar a fome de todo mundo. Essa, por exemplo, tem sanduíche de pernil, tem jantinha com vários tipos de espetinhos e também tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho, sim. Com certeza, essa Aparecida Show vai ser um sucesso para nós. O Aparecida Show marca o centenário da cidade, que nos últimos 100 anos passou a ser um dos polos industriais mais importantes do Estado. Para se ter uma ideia do crescimento de Aparecida, nos últimos 22 anos, ela passou de 336 mil para quase 600 mil habitantes. Hoje, a cidade de Aparecida, ela caminha com as pernas próprias. Antigamente, ela dependia muito da cidade de Goiânia. E hoje, ela não é mais só a cidade dormitória, é uma cidade receptora. É uma cidade que pega as pessoas de Goiânia, as pessoas vêm trabalhar aqui e voltam para Goiânia para dormir. Hoje, Goiânia é dormitória de Aparecida. O ponto forte do primeiro dia de festa foram as apresentações de cantores gospel, que marcaram a noite. Entre eles, Isadora Pompeu e Gessé Aguiar.